Gente, 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 falta 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Que isso, Cris? Pode encerrar. Pegou a ar o cano. É, dá vala, né? Só se for. Ué, não voltou. Ué, não voltou? Como assim não voltou, Américo? Ah, Tãozinho! Mais uma torneirinha que vai ficar na seca. Américo, vai dizer que você não pagou a como? Espera aí, mas eu dei dinheiro pra ele pagar a conta. Foi isso mesmo, foi isso mesmo, mas eu não paguei. Ah! Eu não paguei, mas eu mandei o melhor funcionário resolver isso aí. Epa. Dundum? Oi, Dinda. Tudo bem, querida? Que bom te ver. É... Eu posso explicar. Você usou o dinheiro da conta pra pagar o ingresso que era falso. O ingresso falso? Américo, eu juro que eu ia pagar, mas a vida é feita de prioridades. Américo, a gente só tem que resolver a roupa VIP do cliente, que já tá paga, entendeu? Agora, o Dundum, tadinho, foi limpou. Errar o humano. Pior aniversário dos últimos dez namorados que eu tive, sério. Dez? Antes de você. Antes de você, Ponhonhon. Mas não fecha a conta. Não fecha a conta. Você não sabe nem fazer conta. É. Você nem sabe fazer conta. Bom, gente, já entendi tudo. O negócio é partir, então eu partirei, né? Mas torcer pra que não tenha goteira debaixo do viaduto, né? Porque se tiver, vou encher um balde e vou trazer pra vocês tomarem banho. Ai, calma, Américo. Também dá pra eu tanto, né? Gente! É o cliente, Vi. Ai, que pariu. Pariu também, Dinda. Olá, rapaz. Tudo bom contigo? Olá, pessoal. Vem pra quebrou, senhor. Porra, que fico. Fidney Magal. Fidney Magal. É Fidney Magal, tá respirando a mesma que nós. Eu sou tua fã, eu sou tua fã, eu sou tua fã número um. Eu tenho todos os seus CDs piratas. Todos. Eu tenho todos os seus nudes que vazaram. É, né? Você quer um café, uma água, uma Doralicinha? Posso dizer uma coisa? Tem Magal aqui pra todo mundo. Ai, gente, Magal! O sonho da minha mãe era trair o meu pai com o senhor, sabe? Gente, 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 esse é o Sidney Magal! Meu Deus, a minha mãe só ouve as suas músicas depois que ela se separou do meu pai. Oh, que lindo isso. Olha, é verdade mesmo, nossa família ama tanto você, inclusive, com muito carinho, eu tatuei o meu fedoreto pro senhor. Foi mesmo? Aí, ó. Olha o nariz. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, não precisava. Eu tenho muita gente já com vários lugares tatuados, mas aí é de mau gosto. Ô, Luciana, assim, das músicas do Sidney Magal, qual que você gosta mais? Sandra Rosa Madalena ou O Meu Sangue Ferve Por Você? Me chama que eu vou. Você me chamou e eu vim pra pegar a minha roupa. Cadê a minha roupa? Ô, seu Magal, falando em roupa, será que o senhor poderia autografar aqui com muito carinho a minha? Ai, o que é isso? Falando em roupa. Dó, dói, neném. Falando em roupa, tá aqui a roupinha do senhor prontinha. Ô, Américo, como assim? Américo, o que você tá fazendo? Como assim? O quê? O quê, o quê, o quê? É isso, é isso, é a minha roupa. Isso, é isso. É a minha roupa. Vocês lavaram e eu espero que tenham lavado direito pra não encolher. Toda certeza não encolheu. Pelo contrário. Não, porque já aconteceu comigo de encolher em uma roupa minha e depois eu tive que lançar uma moda no-facial. No-facial? É, no-facial aqui, no-facial aqui, no-facial. É sério. Aqui, dança aqui pra ele ver. Dança aqui pra ele ver. Dança pra ele outro, dança. Não, 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 não. O senhor reconheceu. Lógico. Ai, agora é que eu vi Cris na dancinha. Não, não, não. Foi Sandra Rosa Madalena que você dançou. Foi. Milhares de visualizações. Foi, foi, foi. Eu até já tô ficando com o meu pezinho. Ó, ó, ó. Que beleza. Eu tô até pensando em te dar uns ingressos pro meu show, mas pra participar do show. Pode ser? E a gente, e a gente? É um pouco, um pouco, muita gente. Não, mas vamos ensaiar. Vamos dar um jeito, né? Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Ensaiar, ensaiar, ensaiar. Vamos ensaiadinha. Vou ver o que é que eu posso fazer. Não prometo, não. Ensina, ensina. É que eu não tenho pai nessa casa, né? Quero ver a torre, quero ver ela cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem falar.